Fala, Sir Mejda Ká! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not So Belly, aonde provavelmente nascerá o filhinho da Elfie com o nosso Martin. Cá estamos na sexta-feira, bem cedinho, e o nosso Martin tá aqui só na flexão, enquanto a nossa Elfie maravilhosa tá jogando xadrez, porém ela vai precisar ir no banheiro e também tomar um banho. São seis e meia da manhã e eles estão acordados a essa hora porque chegou as coisinhas do quarto do bebê. Vou mostrar pra vocês. Como vocês sabem, nós temos um quarto de criança pronto praticamente, mas não tinha nada pra recém-nascido, pra bebezinho e tal. Então, a nossa Elfie e o Martin compraram esse conjunto aqui, ó, que tem o trocador, o bercinho e também a poltrona de amamentação, que é super importante. O quarto já veio totalmente pronto, é claro que eu vou modificar algumas coisas, mas não esperem quarto vermelho. Não teremos um quarto todo vermelho ou parede vermelha ou alguma coisa desse tipo, pelo menos não inicialmente. O vermelho vai ser mais nas roupinhas do nosso bebê. Nossa Elfie tem trabalho daqui a quatro horas, se eu não me engano. Sim, daqui a quatro horas ela tem trabalho e precisamos focar em nossa Elfie, sendo promovida, concluindo a aspiração de Rainha das Travessuras e também tendo habilidade de lógica e de travessura no nível máximo. Nós iremos conseguir. Vou focar nisso sim. E só para deixar avisado, eu não li os comentários do vídeo anterior, então se eu não fizer alguma coisa ou não disser alguma coisa, é por causa disso. E olha esse uniforme para o Martin ir para o trabalho. Meu Deus do céu. A Elfizinha já foi no banheiro, já tomou banho, agora está tomando um café da manhã delicioso de saladinha de frutas. Acho que talvez o nosso bebê possa nascer durante o expediente da nossa Elfie. Acho que sim. Por exemplo, a bolsa estourar. Vamos ver como vai acontecer e ela está ficando com sono. Nem dá para dormir, porque daqui a duas horas ela tem trabalho. É isso aí. E olha o tamanho dessa barriga, gente. Está muito grande. Ainda bem que é apenas um bebê só, porque senão eu estaria surtando. Eu não acredito. Elfie entrou em trabalho de parto e eu falei que seria ou no final do dia ou durante o expediente e nem aconteceu isso. Ela queria relaxar na boia. Não iremos. Tenho que levar a Elfie para o hospital, mas antes eu vou chamar o Martin sair mais cedo. A bolsa da sua mulher estourou. E, gente, se vocês escutarem crianças, cachorros, alguma coisa desse tipo no vídeo, é por causa da quarentena. Então está todo mundo em casa do condomínio. Mas é o tempo que eu tenho para gravar para vocês. Martin já chegou. E agora sim, gente. Eu vou tentar levar a Elfie para o hospital e a gente se encontra lá. Se o hospital estiver cheio, a gente se encontra em casa. Como eu disse para vocês, caso o hospital estivesse cheio, eu já mostraria o nosso bebezinho em casa. Então conheçam agora o Aydan. Gente, ele já nasceu com o cabelinho vermelho. Que coisa mais linda! E sim, gente, o nome dele é Aydan, mas se escreve com E e significa fogo. E como muitas pessoas já sabem, eu tenho um toque muito grande, porque sempre eu coloco no nome dos filhos a inicial do pai ou da mãe. É sempre assim. É o meu toque, gente. Não tem jeito. E ele nasceu com o cabelinho vermelho. Ruivíssimo! Se fosse para realmente colocar eu querendo, não nasceria assim. Que lindo, gente! Está com sapatinho e tudo. Bem-vindo, Aydan! E o nosso casalzão está aqui. Nossa Elf nem parece que teve bebê. Está com a roupinha que ela foi para a maternidade ainda. Os nossos paizinhos estão lindos! Vai, Elfizinha! Eita! Ainda dá tempo de ir para o trabalho. Mas hoje ela não vai para o trabalho, Elf. Pelo amor de Deus! Vou clicar aqui e pedir para ela tirar licença familiar. E o Martin também para poder ajudar a Elf em casa. Isso! Tira a licença maternidade. E vamos amamentar esse bebê. O nosso Aydan. O nomezinho dele se escreve assim, gente. É I-D-E-M. E o nome dele é muito lindo! Aydan Burkht Rexha, talvez? Porque eu não sei pronunciar o sobrenome do nosso Martin. E Martin, troca de roupa, porque ninguém merece esse traje. Agora sim, uma roupinha decente. Vai lá fazer carinho no teu filho. Vem aqui. Vamos cuidar desse bebê. Aproveita, troca a fralda do seu filho. Nossa Elf já deu de mamar. Deixa eu tirar essas vontades. Eu ainda não decidi se eu vou adotar os gatinhos ou não. E como eu não li os comentários de vocês no vídeo anterior, eu não sei o que vocês me disseram. Vai, Martizinho. Ah não, eu já ia aconchegar ele. Mas como ele tá dormindo, vou deixar ele descansar. Esses dois aqui são os pais mais lindos. Vamos elogiar o traje dele. Tá calor? Tá quente? Como o dia de hoje tá quente, eles podem usar a piscina pela primeira vez. E o da Quan tá por perto. Vai Elf, vamos aproveitar a piscina. Ela tá tão linda e ela tá muito confiante. Tá muito confiante porque ela tá perto do Martin, porque tudo é dela. E ela tá muito feliz pelo nascimento do Aidan. Ela queria relaxar aqui antes de ir para o hospital. Então, vou deixar ela relaxar. É a primeira vez que a gente curte a piscina nessa casa. Elfizinha tá tão maravilhosa, gente. Tão maravilhosa. Ela acabou de ter bebê. E será que ela já pensa em ter mais um filho? Não sei, não sei. Nesse quarto, já veio uma beliche. Será que é um sinal para ela ter mais de um? Não sei. E eu acho que ela vai ser uma mãe muito da coruja. E que mima muito, muito, muito o filho. Será que isso pode estragar essa criança? Tipo, deixar ela meio arrogante ou se sentindo superior a outras crianças? Não sei, gente. Mas futuramente, nós iremos saber. E se você gosta dessa série, não esquece. Clica muito no gostei. E isso também em homenagem ao nosso Aidan, né, gente? Ele acabou de nascer e merece vários coraçõezinhos. Olha quem já está acordado quietinho no berço. E parece que ele tem olhos verdes. Ele é ruivinho dos olhos verdes. Será, gente? Eu vejo verde. A nossa Elf tem olhos castanhos. Já o Martin, eu não me lembro. Deixa eu ver. Martin saiu da piscina e tá aqui, ó. Sentadinho esperando pela Elf. E ele também tem olhos castanhos. Gente, o nosso bebezinho nasceu ruivo dos olhos verdes. Que coisa linda! E será que ele vai parecer mais com a Elf ou com o Martin? Não sei. Estou na dúvida. Vamos saber assim que ele se tornar bebê. Mas eu não vou adiantar isso, tá, gente? Quando for realmente pra ele crescer, aí sim ele vai crescer naturalmente. Elf tá muito apertada por isso que ela acabou de sair da piscina. E ela tá muito feliz, como eu já disse isso pra vocês. E tá ficando com sono. Ela não dormiu essa madrugada. Martin já veio comer. As roupinhas que ele tá usando pra agradar a Elf são lindas. E eu vou fazer com que ele durma também. Na realidade, vai todo mundo dormir. Se a nossa Elf não estivesse com sono, eu chamaria os amigos dela aqui pra conhecer o nosso Aydan. Que tá aqui acordadinho ainda. Vem aqui, Elf, aconchegar esse bebê. Vamos conversar, sacudir de leve e depois vamos amamentar. Olha que coisa mais linda a nossa verdinha cuidando do filho. Eu não acredito, gente, que a nossa Elf já é mãe. Olha isso. Meu Deus do céu. São muito amorzinhos, esses dois. Eu acho que o Aydan vai ser muito feliz com esse nosso casal. Ele nasceu numa família que se ama muito. Essa é a real. E ela realmente tá ficando com muito sono. Vou deixar ela dormir. E talvez, hoje ainda, a gente possa fazer um jantar com os amigos. Ou então um lanche mesmo, gente. Porque ela precisa contar sobre isso. Contar sobre o nascimento do filho dela. Do primogênito, pelo menos. Porque eu não sei se ela vai ter somente um filho. Vamos ver isso mais lá pra frente. Vem, Elf, dormir. Vem dormir direito, Marte. Nada de cochilar. Sendo assim, eu vou deixar eles dormindo. E eu volto daqui a pouco. Nossa Elf acabou de acordar. Já descansou o suficiente. E como eu falei pra vocês, seria legal os amigos da Elf virem aqui em casa. Pra saber como foi o parto. Conhecer o bebê. E daí, nada melhor do que pedir uma pizza. Pra que todo mundo possa comer. Ficar tranquilo. E sem precisar cozinhar. Tenho que pedir uma pizza segura para vegetariano. Porque a nossa Elf é pizza de milho verde. É isso que eu vou pedir. E agora eu vou chamar o Daquan. A Mizuki, que é a namorada do Daquan. A Gabriele e o Cameron. E acabamos de receber o pagamento de hoje. 918 simulions. Nossa Elf nem parece que acabou de parir. Calma aí. Vou aqui. E vou chamar o povo. Gabriele acabou de chegar. Foi a primeira. E cadê a nossa pizza? Olha! O Daquan pra querendo o Mizuki, gente. Vamos aqui no Daquan. Amigável. Chama ele. Melhor do que vir aqui fora. Ué, cadê a opção? Não tem? Eu queria chamar, gente. Apareceu e agora não aparece mais? Cameron acabou de chegar. E olha quem tá ligando. Robin, você e eu às vezes nos desentendemos. Mas talvez possamos ser amigos. Você quer jantar comigo? Ai, gente. Eu falei que a Robin gosta da Elf. Porque a Robin, ela é bondosa. Então ela não liga muito, por mais que ela não suporte as travessuras da Elf. Ai, fiquei com dó. Não dá pra fazer isso agora, porque a Elf tá com convidados em casa. Mas talvez possamos fazer isso no futuro. Fiquei com dó da Robin. Gente, a nossa pizza tá demorando. Então eu vou pedir pro Martin vir aqui, ó. Chamar todo mundo pra comer sanduichinho. É o jeito, porque senão a gente vai ter um treco de fome. E o nosso bebezinho tá dormindo? Ai, Dan, tá acordadão. Eu acho que dormir não é o forte do nosso bebê. Eu acho que não. Nossa, a Elf tá tão linda, gente. Todo mundo comendo sanduichinho. Ainda bem que deu pra todo mundo comer. Eu pensei que não daria. Tanto que acabou, porque só tinha exatamente seis porções. Deixa eu colocar aqui. E ela tá reclamando compartilhar inseguranças. Eu acho que ela tá insegura em ser mãe. Por isso que ela tá compartilhando isso com o Daquan. Já que ele é o mais velho. Ai, gente. Nossa Elf tá preocupada em ser boa mãe. Vamos conversar com a Gabriela. Alegrar o dia dela. Vamos no Daquan. Travessura. Vamos assustar. Vamos aproveitar pra fazer brincadeirinhas. Nossa Elf tem que aproveitar esse tempo pra poder subir a habilidade. Não tem jeito. Vamos descrever a apocalipse. E a nossa pizza realmente não chegou. Que absurdo. Que triste, gente. Mas pelo menos fome a gente não passa. E a Mizuki tá aqui, ó. Entediada? Eu acho que tá entediada sim. Entediada com a conversa que ela teve com o Daquan. Porque os dois estão do mesmo jeito. Vou fazer a Elf abraçar a Mizuki. Porque eu acho que ela não cumprimentou ela. E, gente, o Aidan realmente não quer dormir. Já são dez e pouca da noite. Ele já tá alimentado, limpinho, trocado. Nossa Elf já conversou com ele. E ele não quer dormir. Ok. Vou fazer esse povo todo assistir um filme. Olha que lindo. Todo mundo assistindo ao filme. Uns conversando. Uns em pé. Outros sentados. Elf tá irritada com alguma coisa que eu não sei. Mas tudo irrita ela. Então, é normal. Ai, gente. Tão lindo. Esses daqui realmente são os amigos da nossa Elf. Cameron tá namorando com a Gabriele. Como vocês já devem saber. Mizuki, namorada do Daquan. E o estranho é. O Daquan é pai do Cameron. Mas tá ótimo. São amigos da Elf de qualquer forma. E a nossa Elf já veio cuidar do Aidan. Sem eu precisar mandar. E ela tá no nível dois na habilidade de criação. Ai, gente. Ela tá sendo uma boa mãezinha. Vamos aqui amamentar. E ele se torna bebê, gente. Domingo. Domingo, ele já se torna bebezinho. Um bebezinho ruivinho. Muito do lindo. Que já nasceu realmente ruivo. Ai, gente. Sério. Eu amei conhecer o Aidan. Muito. E eu acho que eu preciso colocar mais iluminação nesse quarto. Aqui nesse cantinho. Alguma coisa desse tipo. E a nossa Elf vai ser uma ótima mãe. Eu tenho certeza disso. Eu acho que ela vai mimar ele até demais. Bom, gente. Já vivemos grandes emoções no dia de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Clica muito no gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. 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 Obrigado.